Veja só como esse brasileiro foi denunciado e perdeu tudo que ele tinha. Vou explicar, pra ver que dor de barriga não dá uma vez só também. Tudo que vai, volta. O mundo gira e um dia a gente pode se encontrar novamente. Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Se hoje eu falo não, amanhã você vai falar não pra mim também. É uma coisa muito chata que aconteceu. Eu não sei se foi chata pelo brasileiro que foi denunciado ou se estava sendo chato pelos caras que estavam se sentindo assim, bulidos, né? Por esse brasileiro. O que aconteceu foi o seguinte, imagina uma pessoa que está aqui no Reino Unido, ela é saudável, só que ela aplica pra um benefício, alegando pro governo que não consegue arrumar emprego, ela aplica pra um benefício e começa a receber mensalmente. Essa pessoa por ter seus documentos e estar namorando uma brasileira que também tinha seus documentos, era mãe de dois filhos e ela tinha um benefício também do governo, que é o das crianças, que eu não acho errado, absolutamente eu não acho errado, e também o benefício de aluguel. Ela tinha casa free pelo governo, né? Nós que pagamos nossas taxas, fazemos com que essas pessoas possam ter esses benefícios aplicados. Tudo bem, esse cara trabalhava numa obra, ele chegava na obra e parecia que o cara queria se dar de gostosão em comparação aos outros pessoal que trabalhavam nessa obra, né? E muitas vezes ele ficava falando, é, vocês são tontos, porque vocês, a rainha paga tudo pra mim, a rainha me dá isso, a rainha me dá aquilo. Quer dizer, as pessoas que trabalhavam honestamente ali, todo dia, se sentiam ofendidos, porque o cara, o gerente às vezes pedia pra ele fazer hora extra, o que ele falava? Se você me pagar em cash, eu venho trabalhar, se você não me pagar em cash, eu não posso trabalhar, senão eu vou perder o meu benefício, né? Eu acho que é uma idiotice isso. E isso não aconteceu só um mês, dois meses, três meses, foi muito tempo. O pessoal ficou frustrado com o cara, putz que pariu, mano. A gente tá aqui trabalhando igual uns cavalos, velho, de segunda a sábado, e o cara vem aqui, trabalha 30 horas por semana pra ganhar o benefício dele, e quando pede hora pra fazer, ele tem que trabalhar pelo dinheiro, né? Porque senão vai cortar o benefício. Mal sabia esse cara que aqui no Reino Unido tem uma hotline, uma hotline, o número que eu não vou colocar aqui, se alguém precisar do número, vai no Google e pegue, tem uma hotline que você denuncia essas fraudes, né? Então eu acho que uma pessoa lá da obra ficou de saco cheio e acabou denunciando esse brasileiro que tava tirando uma na cara das outras pessoas que trabalhava de verdade, né? Ligaram nessa hotline, nesse número, e falaram assim, ó, eu queria fazer uma denúncia. Tem uma pessoa que tá pedindo benefício pro governo e essa pessoa não trabalha porque ela não quer. A gente tá oferecendo mais horas na firma e essa pessoa não aceita, a não ser se for por dinheiro. Quer dizer, ela tem saúde, tem trabalho, só que ela não quer trabalhar porque ela tá no bem bom na casa. Descobriram, o governo começou a investigar, depois de três meses a mulher perdeu a casa, não perdeu o benefício das crianças porque qualquer pessoa que tem filho aqui pode aplicar pelo Child Benefits e a criança vai conseguir o dinheirinho dela todo mês, de quatro em quatro semanas, né? O que os pais vão fazer com o dinheiro enquanto a criança for pequenininha nós não sabemos e não podemos falar nada, né? Aí vai da cabeça de cada pai e de cada mãe. Mas aí esses benefícios eles não perderam, mas a mulher perdeu o benefício da casa, né? Porque o cônsul descobriu e o cara também perdeu o benefício dele e ele voltou a trabalhar. Quer dizer, depois desses três meses passados, quando o cônsul descobriu, ele voltou na firma pedindo mais horas e que queria ser registrado e podia pagar na conta bancária, pagando as suas taxas, porque ele tinha acabado de perder os benefícios dele e ele não sabia por quê. É claro, seu babaca, você além de estar fazendo coisa errada, você ainda tira sarro na cara das pessoas que tá fazendo coisa certa, dizendo que você é o bambambam, mais um jeitinho brasileiro que se dá bem nas costas dos outros e ainda tira no sarro dizendo que os outros são tontos ainda. Então assim, eu, na minha opinião, esse cara foi denunciado, mas não que eu deseje o mal pras pessoas, mas quando uma pessoa faz uma babaquice e se dá a mola na frente, desculpa galera, não que eu vá batar palma, mas eu vou falar assim, pelo menos uma coisa certa, a gente tá vendo o que aconteceu aí, né? Então, o cara foi denunciado e perdeu tudo, cara. Mas é isso aí, então, eu não quero colocar esse número aqui de hotline, mas se um dia alguém quiser fazer a mesma coisa, que eu não acho errado, desculpa gente, eu sou sincero, se a pessoa estiver agindo de má índole, procure esse hotline e também faça isso, porque eu acho que a gente tem que vir, o país já dá uma oportunidade pra nós legal pra caramba, entendeu? Aí a gente chega aqui e fica aplicando pra benefício. Outra coisa que eu acho do benefício, se eu sou uma pessoa que eu tenho saúde, eu tenho minha família linda, maravilhosa, pra que eu vou aplicar pra benefício? Você aplicando pra benefício, você vai ficar numa zona de conforto, é a mesma coisa, você só vai comer, só vai engordar, e o que vai ser da sua vida? Sua vida vai ficar boring, você vai ser uma pessoa que não vai ter mais aquele ânimo, aquela alegria de levantar e batalhar e querer crescer na sua vida, porque você tá esperando o benefício todo final de mês, você tá ali igual aquela pessoa, desculpa eu usar esse termo, aquela pessoa obesa, que não consegue ficar sem a comida, e come todo dia e só vai ficando mais gordo. Aquela pessoa tá feliz com aquilo que tá fazendo, mas lá na frente, ela vai sofrer uma consequência muito gigante. É igual essas pessoas que aplicam pra benefício, pra não querer trabalhar. E a sua vida? Sua vida vai ficar dependendo de benefício, dependendo desse dinheiro que não ia ser, até quando, velho? Até quando? Em vez de você fazer com que a sua família cresça, sua família fica melhor, lutando, batalhando, comprando uma casa, comprando um carro, se dando bem, você vai ficar ali, naquela mingue, esperando aquele benefício todo mês, e você não vai fazer nada da sua vida. Entendeu? Essa vagabundice é uma porcaria, cara, e você só vai sentir isso lá na frente, quando você tiver com seus 60, 70 anos, e a sua aposentadoria, foi isso aqui, porque a aposentadoria aqui no Reino Unido, não é aquelas coisas não. Entendeu? Então essas pessoas que aplicam pra benefício, aplique se você realmente precise. se você brasileiro está vindo pra cá também, e você realmente não tem condições de trabalhar, ou etc e tal, mano, tudo bem, faz jus disso, entendeu? Mas se você é saudável, se você é forte, pra que você vai ficar aplicando pra benefício? Só pra você ficar com a bunda na cadeira, ou num pub, ou inchando as pernas desse tamanho, de tanto tomar cachaça, pra quê, meu? Pra nada. Então vá lutar pela sua família, vá, faça com que os seus filhos vejam você como um exemplo de ser humano, pra ele ser pessoas bacanas lá no futuro também. Então, eduquemos os nossos filhos hoje, pra não precisar educar os homens de amanhã, entendeu? Então, esse cara foi denunciado, eu acho que, não que eu ache pouco, mas eu acho que quem fez isso já estava de, ó, já estava com o saco desse tamanho, de aguentar esse cara fazendo chantagem, falando que, ah, vocês são bobos de trabalhar, a rainha paga tudo pra mim. Então, meu, eu acho que você levou uma lição aí que, deve ter vindo na hora certa, né? E, realmente, não é só essa pessoa que, que aplica pra benefício quando não precisa. Tem muita gente que realmente precisa de benefício, e não consegue, porque tem muitas outras pessoas aqui, vivendo na custa do governo, que não precisaria estar vivendo nessa situação, né? Mas, até o governo descobrir, e, e vir a calhar que essas pessoas estão agindo de má fé, pode ser que demore, pode ser que aconteça amanhã, ou etc e tal. Que nem assim, pessoal, vamos falar um pouquinho da nossa Bolsa Família que nós temos no Brasil aí. As pessoas que vivem, é, da Bolsa Família, eles não querem voltar a trabalhar, eles não querem voltar a ter uma vida normal, por quê? Porque eles têm a certeza que aquele, que aquela mixaria tá entrando todo mês. E se a pessoa tá feliz com a mixaria, mano, é igual a Lombringa na bosta, se sair da bosta morre, tá ligado? Então, tipo assim, em vez da pessoa querer lutar por um futuro melhor, batalhar, querer crescer na vida, ela não vai, porque o benefício tá tratando dela ali, tá ligado? É como você dar migalhas pra, pra, eu não sei nem como explicar, entendeu? É, parece que o governo faz isso de propósito pras pessoas não, no Brasil eu digo, pras pessoas não querer se educar melhor, ter um conhecimento melhor da vida, e disso ou daquilo, faz as pessoas ser massa de manobra, pra tá sempre colocando eles no poder, e etc e tal, isso no Brasil. Aqui, talvez não seja diferente, né, mas, é, aqui ainda tem as pessoas que, 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 que denuncia, essas pessoas que agem de má fé, e fazem essas coisas erradas aí, então, essa, essa é a minha opinião, sobre esse assunto, né, desse cara que, que foi denunciado aí, e acabou perdendo tanto o seu benefício, quanto a esposa acabou perdendo o benefício da casa, hoje os dois tá tendo que trabalhar, e tudo, que se um dia, eles realmente precisar, do governo, eles vão ser investigados a fundo, pra ter certeza se eles estão mentindo ou não, então galera, antes de agir de má fé, num país que realmente as leis funcionam, pensa duas vezes de fazer isso, beleza, e outra coisa, você tem saúde, mano, deixa de tirar a sarra dos seus companheiros de trabalho, e vai ajudá-los, entendeu, vai trabalhar também, vai, vai crescer na vida, vai ser alguém na vida, beleza, espero que vocês tenham gostado da mensagem, espero que vocês tenham, recebido essa, essa informação aí, mantém isso na sua cabeça aí, que um dia, a gente vai saber se, né, vivendo aqui em Londres, se tem mais pessoas passando por isso, ou que passou por isso, eu tô falando isso porque isso aconteceu muito próximo, eu achei que é de grande valia, a gente vir aqui passar esse tipo de informação, né, porque o que a gente mais vê, é pessoas querendo passar os outros pra trás, jeitinho brasileiro aqui e ali, então é, é complicado isso aí, é complicado, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu thumbs up aí, deixa o seu comentário, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, que vai ajudar a gente bastante, beleza pessoal, a gente se vê no futuro bem próximo aí, e eu no próximo vídeo, se Deus quiser, nas ruas, né, mostrando as paisagens, etc e tal, porque eu tô cansado dessa, dessa febre, dessa gripe que eu tô aqui, galera, um abraço, fica bem, tamo junto, beijo no seu coração, fui!